Veja nesta edição, número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. Municípios da região norte são prioridades do governo federal para receberem mais médicos. Neste período de férias é importante pesquisar antes de alugar o imóvel. Os cuidados necessários com o carro antes de viajar. Boa Vista, capital de Roraima, celebra 123 anos de vida. Ilha do Cumbu, na região metropolitana de Belém, é opção de descanso e lazer. E uma entrevista com a coordenadora de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre bauneabilidade. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 10 de julho, já está no ar. Esta edição do Nazaré Notícias começa falando sobre uma doença grave e que requer atenção especial. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença de Parkinson e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz, com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra no tronco cerebral, que deixam de produzir o neurotransmissor denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da cetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. Tremor, rigidez e pobreza de movimento, ou seja, oligocinesia. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com o quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniano. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que pode produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta. Se é a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniano. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para higiene pessoal. Então, você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. No final de junho, foram divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente os resultados dos testes de balneabilidade das principais praias da região metropolitana de Belém. Os testes têm o objetivo de alertar os frequentadores destas praias sobre a qualidade da água nos balneários paraenses. E nossa entrevista de hoje é justamente sobre balneabilidade. A repórter Patrícia Nascimento conversa com a chefe de fiscalização da SEMA, Ivanelma Gomes. Patrícia. Marcos, nós vamos conversar com a Ivanelma Gomes, que é chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que trabalha justamente no controle desses testes de balneabilidade nas praias próximas de Belém. Ivanelma, muito obrigada por comparecer aqui conosco, por participar dessa entrevista. A gente poderia começar explicando para as pessoas como funciona esse teste de balneabilidade, de quanto em quanto tempo ele é realizado e como funciona o teste. Ok. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, ela realiza todo ano, a cada três meses, o controle da qualidade da água das praias de Mosqueiro, de Coracico, Tujuba e Oteiro. E nesses testes, é levado em consideração dois aspectos. O físico-químico, em relação à análise, e o microbiológico. Mas, em especial, a SEMA, ela criteriza a questão do microbiológico, em relação àquela bactéria que é encontrada nas fezes humanas, que é a Escherichia coli. Então, essa bactéria, ela é prejudicial à saúde, caso alguém ingira água contaminada por ela. O que significa que esse teste de balneabilidade, ele vem trazer resultados onde a população pode identificar o espaço que é adequado para banho e o espaço que é inadequado. Então, nós tivemos 19 praias coletadas, analisadas, né, nesses quatro distritos. No último teste de balneabilidade. No último teste de balneabilidade. Então, nós tivemos duas praias reprovadas, que foi a Praia do Amor e a Praia do Cruzeiro, em Coracico. Então, assim, nessas duas praias, a secretaria já fez o emplacamento, né, fazendo a sinalização dessas praias, onde a população pode identificar aonde é o espaço adequado para banho. Infelizmente, nesses dois espaços que foram citados, a população não pode usá-los. Então, assim... Agora, Ivana, mas quais são os riscos? Quais são os problemas que podem ser causados às pessoas se elas insistirem no banho nesses locais que foram considerados imprópitos? Tem algumas doenças de vinculação hídrica, né, no caso, a diarreia. Olha, principalmente a diarreia infantil, que na maioria das vezes são as crianças que estão muito... que ficam mais tempo na água, né, até mais do que os adultos. Então, a cólera, né, a febre tifóide, entre outras. Então, é importante que a população evite contato com essa água. Agora, além desse emplacamento, né, desses avisos à população de que o local é impróprio para banho, existe algum tipo de fiscalização, algum outro tipo de fiscalização? Sim. Nesse final de semana passado, e agora nessa próxima sexta-feira, nós estaremos... Nós realizamos, na verdade, nesse final de semana passado, uma ação de educação ambiental. Inclusive, o nosso secretário esteve pessoalmente fazendo abordagem com a população nessas duas praias. E sexta-feira agora nós estaremos fazendo, dando continuidade, né, a esse trabalho. E a população vai poder estar indo buscar informações. Nós vamos estar, junto com os nossos artes educadores, informando e orientando quais são as medidas que a população deve ter em relação a essa situação. Então, é realmente necessário que as pessoas se conscientizem da informação que é passada pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Com certeza. Às vezes você desconsidera uma informação por achar que você não vai, em nenhum momento, ser acometido por uma doença. Mas, pelo contrário, se existe órgão, né, se existe um órgão responsável para fazer o monitoramento da qualidade da água dessas praias, então é importante que, quando sai um resultado desse, dizendo que a praia está imprópria, a população tem que levar em consideração. Porque você vai estar, além de protegendo a sua saúde, mas, sobretudo, protegendo a saúde da sua família. Então, evitem... Isso não quer dizer que as crianças não possam ficar no espaço da areia. Você pode ir para a areia, apenas é não ter contato com a água. Agora, é bom a gente explicar quais são as causas desse teste ter considerado a água imprópria para banho, né? Quais são os... De onde vêm esses... As fontes poluidoras. Exatamente. São diversas, mas nós podemos, dentro de um levantamento com a nossa equipe técnica, podemos identificar algumas fontes poluidoras. O esgotamento sanitário, às vezes, sem prévio tratamento, né? Nossos canais de drenagem de água pluvial, também, que, às vezes, são lançados esgoto sanitário de algumas residências. Infelizmente, a população não tem a noção e o risco que é, quando você lança fezes humanas, que você causa isso para o meio ambiente e para você, como pessoa mesmo. E, além disso, nós identificamos também a questão do próprio resíduo sólido, que, às vezes, é lançado... O lixo comum. O lixo comum, de forma irregular. E algumas embarcações que ficam na orla, que têm os banheiros que, infelizmente, não fazem a forma que deveria fazer, a forma adequada, né? Do seu esgotamento. Lançam todo o esgoto sanitário no rio. Isso é um dos fatores que contribui para comprometer a qualidade da água. Tá certo, Ivanel. A gente continua conversando sobre essa prevenção desse problema no próximo bloco. Agora, Marcos, é com você. Após dois meses de queda, grande parte do pescado comercializado no mês de junho nos mercados municipais de Belém voltou a subir de preço. Os principais destaques foram Tucunaré e Acari. As altas de preço no primeiro semestre deste ano foram superiores à inflação calculada para o período. A partir de junho, as pesquisas sobre o preço do pescado na capital paraense passaram a ser feitas semanalmente, numa parceria entre DIESE e Secretaria Municipal de Economia. Elas envolvem coleta de preços dos 38 tipos de pescados mais consumidos, além do camarão regional e do caranguejo. Os municípios da região norte estão entre as prioridades do governo federal para receber médicos do programa lançado nesta semana pela presidência da república. Nesse primeiro momento, apenas os médicos brasileiros vão poder participar do edital. As inscrições ficam abertas até o dia 29 de julho. Os profissionais que escolherem trabalhar na região norte vão receber do governo federal uma bolsa de 10 mil reais, além de auxílio deslocamento no valor de 30 mil. Para evitar a falta de médicos no futuro, o governo ainda vai criar na região mais de 1.200 vagas em cursos de medicina e quase 1.300 de residência médica. Esse é um aspecto fundamental, abrir cursos de medicina, ampliar as vagas de medicina, colocar os hospitais universitários na região norte e ao mesmo tempo os cursos de residência médica. É isso que vai fixar, que vai fazer com que os médicos da região permaneçam lá. Mais de 1.500 municípios de todo o país e 25 distritos sanitários especiais indígenas terão prioridade para receber médicos. Só na região norte, são 209 cidades. O Pará é o estado com o maior número de municípios beneficiados. Em seguida, Amazonas, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Em Rondônia, apenas cinco cidades do interior estão na lista de prioridades do governo. Alguns municípios são prioritários porque são aqueles que têm maior carência de profissional médico para o tamanho da sua população. Mas todo município do país poderá aderir até o dia 22 de julho para ter que mostrar para o Ministério da Saúde qual unidade de saúde que está estruturada, que tem equipe e que falta médico. Já estão abertas as matrículas para o primeiro nível de inglês instrumental português para estrangeiros e cursos online de inglês e francês nos cursos livres da Faculdade de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Pará. O primeiro período de matrículas termina nesta sexta-feira e serve tanto para os aprovados no nivelamento quanto para os demais candidatos. As matrículas são feitas pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. As aulas estão previstas para começar no dia 17 de agosto e os requisitos e os pré-requisitos para quem quer cursar língua na UFPA são conclusão do ensino médio e o pagamento da mensalidade. Em período de férias, muita gente costuma alugar casas em balneários no litoral para aproveitar os dias de folga. Porém, nesta época do ano, os preços dos aluguéis sempre ficam mais caros e o jeito mesmo é pesquisar para não sair no prejuízo. Para os que buscam um verão de sombra e conforto, em praias e balneários, muita atenção para as seguintes dicas. Ele deve procurar um corretor de imóveis, que lhe ofereça o imóvel, mas ele antes deve verificar se realmente esse é um profissional registrado no conselho. Para que amanhã ele tenha respaldo de vir e fazer uma representação. O segundo aspecto é ele procurar ver o imóvel antes de deslocar. Ir lá em loco, verificar as condições e tal, para que quando ele saia ele não venha a ser cobrado de outras obrigações no qual ele não era responsável. As placas anunciam imóveis de vários tamanhos. O preço dos aluguéis de casas, quartos e kitnets em praias, por exemplo, no período das férias, deve ser pesquisado e negociado entre locador e locatário, para que ao final do negócio, ambos saiam satisfeitos. Com certeza absoluta. O corretor é apenas o intermediário. A negociação entre o dono do imóvel e quem quer alugar. Hoje nós temos, por exemplo, os imóveis aqui em Salinas, Mosquês, aquilo, que o preço sobe no mês de julho. Então, tem que haver a negociação entre as partes. Tem que haver a negociação. Isso é importante. Para quem deseja se divertir no verão com local reservado, o negócio mesmo é pesquisar para não ter surpresas desagradáveis. A Câmara dos Deputados aprovou o Estatuto da Juventude, que trata de direitos e políticas públicas voltadas aos jovens entre 15 e 29 anos. Em tramitação na Casa desde 2004, o texto segue agora para a sanção presidencial. Os parlamentares aprovaram a maior parte das alterações que vieram do Senado. A Câmara manteve o transporte escolar progressivo a estudantes do ensino superior e não apenas do ensino básico, e derrubou a necessidade de selo de segurança para a carteira de identificação estudantil. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados necessários com o carro antes de viajar. Boa Vista, capital de Roraima, celebra 123 anos de vida. Ilha do Cumbu, na região metropolitana de Belém, é a opção de lazer e descanso. E voltaremos a falar sobre bauneabilidade. O Nazaré Notícias volta já. Neste último final de semana em Parintins, foram iniciadas as homenagens à festividade de Nossa Senhora do Carmo. A imagem da santa foi conduzida pelos devotos em peregrinação durante 28 dias em Manaus. Na chegada a Parintins, uma procissão fluvial reuniu os fiéis. A noite, mais de 10 mil pessoas participaram do sírio de Nossa Senhora do Carmo. A caminhada saiu da igreja de São José Operário até a Catedral do Carmo. O bispo Dom Juliano Frigene disse que a população católica segue Nossa Senhora porque ela é exemplo de discípula e missionária. Entre as homenagens, ruas ornamentadas pelos moradores que aguardavam para ver a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Pelas ruas, uma união de vozes em oração, louvor e devoção à Padroeira da Diocese. Na chegada à Catedral, a missa de abertura foi presidida pelo bispo da Diocese. O tema da festa este ano é No Ano da Fé, a Juventude Diz Sim como Maria. O evento religioso é considerado o maior do baixo e médio Amazonas em participação popular. Conta com a participação de devotos de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués, Manaus e outras cidades do Amazonas e Pará. Católicos que vão a Parintins agradecer ou pedir graças à Nossa Senhora. As homenagens à Santa seguem até o dia 16 de julho, quando acontece a procissão da festa da Padroeira. São aguardadas mais de 30 mil pessoas. Com mês de férias, é comum as pessoas saírem da cidade de Belém para aproveitar as praias e balneários. Pegar a estrada parece simples, mas requer cuidados específicos com os veículos. Um dos itens que o motorista não pode esquecer é a revisão. É o que você acompanha agora na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. A revisão antes de pegar a estrada vai muito além de abastecer, calibrar os pneus e verificar o nível de óleo no motor e de água no radiador. Os especialistas recomendam inspecionar itens vitais para o funcionamento do carro. As pessoas que fazem a manutenção preventiva, ela nunca é pega de surpresa, mas nunca é essa segurança de estar verificando, principalmente antes de uma viagem, verificar o nível de água, verificar o óleo, verificar tudo, as luzes do carro, verificar se o carro está com a parte de estepe, triângulo, chave de roda. Isso que em um determinado momento de necessidade ele precisar, ali vai estar tudo certinho. No período de férias crescem o número de acidentes rodoviários e muitos deles são causados por falhas mecânicas. Alguns detalhes podem ser verificados em casa, porém só um mecânico pode detectar se há vazamentos ou mesmo uma peça desgastada a ponto de quebrar. Isso antes de você pegar a estrada. Alinhamento e balanceamento são indispensáveis e só podem ser feitos na oficina. Porque para pegar a estrada, o carro pode ficar puxando ou comendo pneu por dentro, por fora, então é muito importante alinhar e balancear o carro. Para incentivar os clientes, a oficina oferece os serviços na promoção. Aqui, além do alinhamento e balanceamento, são verificados 12 itens de segurança. Se ele vai pegar a estrada, ele tem que primeiro verificar o estado do motor do carro. O óleo está normal, o estado das correias do carro. Logo em seguida tem que verificar o estado da parte de freio, o estado dos pneus, a suspensão. Porque é um conjunto de coisas que fazem um bom funcionamento do veículo. Para ele poder ter essa segurança de pegar a estrada. Cerca de 30 mil contribuintes no Pará serão contemplados no lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, que será pago pela Receita Federal na próxima segunda-feira. São mais de R$ 47 milhões distribuídos entre os contribuintes do estado, tanto nos lotes residuais de 2008 a 2012, como no segundo lote de restituição relativo ao exercício de 2013. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Para saber se terá a restituição liberada, o contribuinte poderá acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com a chefe de fiscalização da SEMA sobre balneabilidade. Patrícia. Nós vamos continuar conversando com Ivanelma Gomes, que é chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre como funcionam os testes de balneabilidade nas praias de Belém. E a gente falava no primeiro bloco a respeito das causas dessa poluição nas praias. A gente poderia dizer que existe uma forma então de prevenir que esse problema aconteça? O que é necessário fazer para que esses testes de balneabilidade deem resultados que permitam as pessoas usufruírem desse meio, que é o banho? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem a competência de controlar esses lançamentos irregulares dos efluentes, tanto industriais quanto domésticos. Como seria isso? Ir nas indústrias que estão no entorno da orla, principalmente fazer o controle desses lançamentos do esgotamento, do esgoto sanitário em si, pedindo que eles façam solicitação de tratamento de efluentes, além de, como nós falamos há pouco, nós estamos sexta-feira com a educação ambiental, que eu acho que é o grande papel, é a educação. Quando chega a educação primeiro, as pessoas se conscientizam da importância de tratar o seu esgoto para não comprometer a qualidade daquela água, que ela própria também se beneficia. Porque não é só os turistas, as pessoas que moram em Belém, outros distritos, que vão para esses dois espaços que foram considerados impróprios. Pelo contrário, a própria população que mora, que reside, ela tem que contribuir. Então, quando eu me preocupo em criar um tanque séptico para tratar o meu esgoto, eu estou assumindo o meu papel como cidadão. E não só, ao mesmo tempo, cobrar do órgão público. Nós temos responsabilidade, nós temos nossa responsabilidade, o nosso papel nós estamos nos desesforçando para cumprir. Mas a gente precisa também que a população nos ajude. Evite também levar animais para as praias, que às vezes fazem as fezes na areia, e a água vindo, amarela, ele leva. Então, são fatores que também contribuem. Mas, sobretudo, eu faço até aqui um alerta. Fiscalizem, registrem, filmem e repassem para a gente. Porque, de repente, tem outras situações que a Secretaria não tem ainda esse levantamento. O que nós identificamos inicialmente? Que é o esgoto sanitário, que está sendo lançado de forma inadequada. Mas, também, algumas embarcações, inclusive nós estivemos, semana passada, fazendo uma fiscalização numa das embarcações que está ancorada, bem em frente à pré do cruzeiro, que, supostamente, ainda não tem nada conclusivo, o laudo ainda não saiu, mas que, supostamente, estava lançando também efluente sanitário. Então, assim, que a população participe, que denuncie, também faça o seu papel, que, às vezes, falar não ajuda. Às vezes, você coletar uma imagem, fazer um registro fotográfico e apresentar para o órgão, que aí a gente tem também instrumentos para intervir de forma mais positiva. Você falou anteriormente que o teste é realizado de três em três meses. Isso. Vocês observaram, nos últimos testes realizados, algum tipo de avanço? Assim, foi surpresa para a Secretaria a Praia do Amor ser reprovada. Porque, até então, a Praia do Cruzeiro, que, infelizmente, tem apresentado resultados negativos contínuos. Assim, inclusive, nós encaminhamos para a Cezã, o prefeito tem pedido que a Secretaria não meça esforços para tentar buscar, resolver o quanto antes essa situação para toda a prefeitura em si. Então, nós encaminhamos semana para a retrasada, sabe, foi semana para a retrasada, para a Cezã, o nosso laudo, todos os resultados dos testes, para que eles construam um projeto para tentar viabilizar essa questão dos canais de drenagem. Mas já foi feito, inicialmente, uma limpeza, uma dragagem desses canais que também contribui. E, agora, a questão do esgotamento sanitário realmente requer todo um levantamento, um projeto para ser orçado, que é um custo alto. Trabalhar esgotamento sanitário não é barato. Então, a população sabe disso. E eu peço, assim, que nós estamos... Vamos fazer sete meses de gestão. Então, eu sei que as pessoas estão muito ansiosas, querem ver resultados, né? Vejam que a coisa está um pouquinho demorada, mas nós estamos ainda, dentro dos nossos esforços, tentando viabilizar o quanto antes esses projetos. Mas, como vocês sabem, sete meses é um tempo ainda muito curto para que a gente apresente resultados conclusivos, né? Construir um projeto que drene e drague todo o efluente, todo o esgotamento desses dois balneários é complexo. Então, nós temos uma equipe técnica que está já avançando nesse sentido, está fazendo todo um levantamento e eu espero que a gente tente responder na medida do possível para a população. Existem outras ações que são realizadas também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? em outros aspectos nessa questão. A equipe que realiza a fiscalização e também esse trabalho de educação ambiental é a mesma em todas essas ações? Como é que funcionam essas outras atividades? A Secretaria tem dois departamentos técnicos que objetiva o controle ambiental e a educação ambiental. Nós temos o departamento de controle ambiental, onde nós temos o setor de fiscalização, do qual o chefio. nós temos o setor de licenciamento, onde todas essas indústrias que estão ali na orla, que estão na cidade em si, todas as empresas são licenciadas também pela Secretaria, pela SEMA. Nós temos o setor de educação ambiental, que são dois setores que são carro-chefe, né? São os... Nós costumamos dizer que são um pulmão e o coração da SEMA, onde nós estamos com uma equipe... Hoje nós temos um grupo de técnicos um pouquinho maior, né? Entrou um grupo de novos concursados que estão dando esse suporte, estão dando esse apoio para a Secretaria, que antes, infelizmente, nós iniciamos o ano com uma equipe bem reduzida. Então, hoje nós temos uma equipe que está dando esse suporte, uma equipe que vai aumentar agora, a partir de agosto. Nós estamos na iminência de chamar novos concursados. Então, assim, a Prefeitura tem se empenhado, tem se esforçado para tentar atender, na medida do possível, como eu sempre coloco, todas essas demandas, né? Tá certo. Muito obrigada, Ivanelma, pelas suas informações. A gente lembra que, então, as praias que estão impróprias para banho são as Praias do Amor, na Ilha de Oteiro, e a Praia do Cruzeiro, em Coraci. Marcos, é com você. O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o IDESP, recebeu hoje a visita do assessor de programa sênior da Fundação Ford, Aurélio Viana. Ele participou da reunião ordinária da Comissão Estadual de Políticas para as Comunidades Remanescentes de Quilombo, da qual o Instituto faz parte. Durante o encontro, houve a doação de 194 mil dólares, realizada pela Fundação, para o apoio à estruturação da Comissão Estadual e a elaboração do Atlas das Comunidades Quilombolas, no Pará. Também foram discutidas a execução de políticas quilombolas no Estado, suas etapas e o cronograma de trabalho. Ontem, Boa Vista, capital de Roraima, no extremo norte do país, completou 123 anos de existência. Um lugar encantador que já levou diversas pessoas a residirem nessa terra. Confira um pouco mais sobre esta cidade centenária. Foi nas margens do Rio Branco que tudo começou. Nasceu a cidade com uma boa vista, ao norte do país. Surge um lugar inspirador. Uma cidade que vive na literatura, na música e na poesia também. Muito prazer Estou aqui pra dizer Boa Vista, a cidade que nasceu de uma paixão. Minha gente, preste atenção, porque agora eu vou contar um pouco de nossa história nessa estrada secular, que é para o povo saber e depois de conhecer, ajudar a preservar. Vou nesse breve resumo descrevendo as passagens deixadas nas mãos do tempo como escultura e mensagens para registro da história, posto que se faz memória no meio dessa paisagem. Hoje, Boa Vista completa 123 anos. Ainda uma cidade pequena e, como diz os próprios moradores, uma região acolhedora e com uma história pra contar. Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura. O edital é voltado para escritores estreantes e aceita apenas obras destinadas ao público adulto. As inscrições devem ser efetuadas pelo site do Sesc. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos residentes no Brasil. Cada concorrente poderá participar com apenas uma obra na categoria Romance ou Conto. O material escrito deverá ser inédito e o autor não poderá ter nenhum livro publicado na categoria em que se inscrever. O resultado será divulgado em março de 2014 e os livros vencedores serão publicados. Hoje, o Nazaré Notícias dá uma dica de lazer para quem permanece em Belém, mas quer fugir do ambiente urbano. Em menos de 30 minutos, pelas águas do rio Guamá, você desembarca na Ilha do Cumbu. Trilhas ecológicas e um maravilhoso banho do rio podem ser uma excelente opção de repouso. Da Praça Princesa Isabel, a Ilha do Cumbu. Para quem se propõe a fazer a travessia pela primeira vez, a expectativa é grande e o baixo custo do transporte é um atrativo. É barato, né? E dá para a gente ir sem gastar muito. É uma boa opção para a gente que tem um valor, né? um poder aquisitivo baixo, mas que dá para a gente se divertir nos finais de semana, poder conhecer o nosso país, o nosso estado de alguma outra forma. Do outro lado do rio, existem diversas alternativas para se divertir. Quem trabalha por lá garante. O lazer é certo. Nós temos lá, temos o bar molhado, tem a piscina natural que ela enche conforme a maré. Tem a trilha ecológica, a criança, o mais velho, quer ter um passeio, quer ter uma sombra, um descanso, sair desse dia a dia, né? Do estresse. É muito bom mesmo. Por aqui, a família se reúne até para comemorar aniversário. A aniversariante do dia aprova a opção. Com certeza, que nós reunimos a família e estamos aqui comemorando e conhecendo outros ambientes. Seu Aldenir, que é dono de um restaurante na ilha, garante que a procura é grande. A procura no B&B da Amazônia é muito grande. Até porque tem vários tipos de nossos pratos, são variados. Por exemplo, o próprio açaí, batido na hora, o peixe, a caldeirada no tucupi, caldeirada, enfim. Então, são pratos variados que dão essa opção em comer e prestigiar da nossa comida típica do nosso estado, da nossa grande velhão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian